Bem-vindos, ele sendo Norberto Ruas, agora chegou a tola, tá no jeito o meninão, o touro pra ele é touro pedágio, abriu a porteira, ajeita, foi a da BM, touro pedágio, é duro de mar. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido, o que pode ou não pode, deixa comigo, beija na boca pode, fazer gostoso pode, e ser apaixonado. Bom, Leandrinho, Leandrinho que é o presidente da festa lá de Aspad, vamos convidar o povo, hein Leandrinho?